RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a identificar transformações. E, para isso, nós temos o seguinte. Uma determinada transformação no plano xy tem duas propriedades a seguir. Cada ponto da reta y igual a 3x menos 2 transforma-se em si mesmo. E a outra propriedade diz o seguinte. Qualquer ponto P que não esteja na reta se transforma em um novo ponto P', de tal forma que a mediatriz P' é a reta 3x menos 2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Ou seja, é para dizermos se essas propriedades descrevem uma reflexão, uma rotação ou uma translação. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos tentar visualizar isso. Primeiro, eu vou começar desenhando um plano cartesiano aqui, com o meu eixo x e o meu eixo y. E a reta 3x menos 2 vai estar mais ou menos aqui. E o que a primeira propriedade diz é que qualquer ponto da reta y igual a 3x menos 2 após a transformação, vai se transformar em si mesmo. Ou seja, vai continuar sobre a mesma reta. E isso te dá uma boa ideia do porquê estamos trabalhando com uma reflexão. Porque, lembre-se, uma reflexão reflete sobre uma linha, sobre uma reta. Mas, se esse ponto estiver na reta, ele vai continuar na reta. Agora, vamos analisar a segunda propriedade e garantir que, de fato, isso é uma reflexão. Ou seja, qualquer ponto que não está na reta, vamos dizer, eu posso colocar um ponto P aqui, ela transforma o P em um novo ponto P' de forma que a mediatriz de P' é a reta y igual a 3x menos 2. Isso quer dizer que essa reta 3x menos 2, ela é mediatriz perpendicular à reta que vai ligar esse ponto P aqui a um outro ponto que vamos chamar de P'. Ou seja, essa reta divide esse segmento em duas partes iguais. E isso deixa claro que é uma reflexão. Ou seja, o ponto P está sendo refletido do outro lado da reta. Até porque essa distância e essa distância são equidistantes à reta 3x menos 2. Portanto, essas propriedades descrevem uma reflexão. Vamos ver mais um exemplo? E temos o seguinte, uma determinada transformação no plano tem duas propriedades a seguir. O ponto O transforma-se em si mesmo. E a segunda diz o seguinte, cada ponto V em uma circunferência C com centro em O transforma-se em um novo ponto W da circunferência C, de forma que o ângulo anti-horário de OV, a OW mede 137 graus. Essas propriedades descrevem uma reflexão, uma rotação ou uma translação. Pause o vídeo e tente resolver sozinho. Observe que estamos falando de uma circunferência com centro em O. Então, aqui está o centro O e, claro, o ponto O transforma-se em si mesmo. Observe que cada ponto em uma circunferência C com o centro em O transforma-se em um novo ponto W. Com isso, eu posso desenhar a minha circunferência aqui com o centro em O. Eu posso até consertar esse centro aqui, colocar ele mais no centro, né? E eu posso escolher um ponto V sobre essa circunferência. Eu posso colocar esse ponto V aqui. E o que vamos fazer aqui é pegar cada ponto V dessa circunferência e transformar em um novo ponto W, de forma que o ângulo anti-horário OV e OW mede 137 graus. Então, nós temos o nosso raio OV aqui. E essa transformação vai mover 137 graus no sentido anti-horário, desse jeito. E esse aqui vai ser o nosso segmento O. E o que se parece isso aqui? Parece que nós estamos girando o nosso ângulo, não é? Ou seja, esse ponto se transformou nesse aqui. O ponto foi rotacionado em 137 graus em torno do ponto O. Por isso, fica bem claro que essas propriedades descrevem uma rotação. Claro, você olha para tudo isso aqui e parece que é outro idioma, né? Parece uma coisa de outro mundo. Mas, nesse momento, você tem que dar uma respirada, dar uma acalmada e tente fazer um desenho que você vai conseguir visualizar isso melhor. Por fim, vamos ver um último exemplo aqui. E temos o seguinte. Uma determinada transformação no plano XY tem a seguinte propriedade. Cada circunferência O com raio R e centro em XY se transforma em uma circunferência O' com raio R e centro em X mais 11 e Y menos 7. O que isso é? Uma reflexão, uma rotação ou uma translação? Pause o vídeo e tente resolver. Pode ser que você esteja pensando o seguinte. Nós já vimos circunferências no exercício anterior, então, provavelmente, nós temos uma rotação. Mas o que temos aqui é o seguinte. Nós temos a nossa circunferência com centro XY e que tem raio R. E essa circunferência se transforma em uma outra circunferência com o mesmo raio, só que com centro em X mais 11 e Y menos 7 e que tem o mesmo raio da circunferência anterior. Ou seja, mais ou menos assim a gente tem a nossa nova circunferência. E o que aconteceu aqui? Nós mantivemos o mesmo raio, apenas mudamos o centro em 11 unidades para a direita e reduzimos 7 unidades para baixo. Isso, claramente, é uma translação, não é? Então, eu posso mover aqui e marcar uma translação. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!